Ei, vem aqui, tô na esquina, tô naquele pra que me embriaguei, venha me buscar Ei, vem aqui, tô na esquina, tô naquele pra que me embriaguei, venha me buscar Escocejão, dói a minha alma, dói meu coração Eu disse que aguentava, viver sem ti, mas não resisti Só serve você, só serve você, só serve você Ei, vem aqui, tô na esquina, tô naquele pra que me embriaguei, venha me buscar Eu te encontrei, venha me buscar Ei, vem aqui, tô na esquina, tô naquele pra que me embriaguei, venha me buscar Estou sem som, dói a minha alma, dói meu coração Eu disse que aguentava, viver sem ti, mas não resisti Só serve você, você é outra pessoa, só serve você E você, só serve você, só serve você E você, só serve você, só serve você Mais um maluco Eu bebi, chorei, quando tocou aquela nova no DJ Eu bebi, chorei, toca de novo no marrom Toca, seu folê Quanto minuto, me mandou um mensagem Diz que estava noite, diz que estava noite Diz que estava noite, meu parágrafo Tocou aquela nova no marrom Eu bebi, chorei, toca de novo na rua Aumento só, tá ficando lá, nossa festa não tem hora Pra acabar, o teu sorriso A porta no paraíso, vem comigo pra gente dançar A melhor hora, sempre é agora E o melhor lugar é sempre onde você está A luz do lugar, a luz do lugar A luz do lugar se apaga A luz do lugar se apaga Sorriso e surse pra acabar E a nossa música vai começar Ah, de amor É o que eu quero pra nós E que nada nesse mundo, cala a nossa voz Céu e bar Sem ninguém para amar Arrepio toda vez que a gente se encontrar Oh, oh, la, la, la Oh, oh, la, la, la Ei, mãe, fala pra vovó, e ela é aposentada, mãe E o meu pai também é Ei, mãe, com esses anos de três mil reais E a galera tá montando, mãe Quero comprar minha chinera E todo mundo tem chinera E a galera tem chinera E o Dio Dio tem chinera O F-Roll tem chinera E o Maico tem chinera E o Chaguinha tem chinera Ei, mãe, tô indo pra balada perto E vou montar de madrugada, mãe Pedo pra senhora ver qual é Ei, mãe, com esses anos de três mil reais E a galera tá montando, mãe Quero comprar minha chinera E todo mundo tem chinera E a galera tem chinera Tem chinera E as menina tudo chinera E as menina tem chinera E os meus amigos tem chinera E a galera tem chinera E as menina tem chinera Eu prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã Domingo de manhã Sei que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir Depois venha aqui Simba! Eu já nem sei O que faria nesse inverno Qualquer coisa que Não fosse com você Me causaria Me causaria Tético Meu poderista Agora é no espaço E o modo do lunar Ai que chato Se eu te deixar agora Me beijando No barquinho No carinho Deus me livre Meu poderista Agora é no hotel De mil estrelas Em Cuba Mas eu Eu prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã Sei que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Simba! Baixão demais! Desenho secado aqui Ensayando, bicho! Vamos abaixar lá! Ô, sorpresa! Tá com voz de sono Foi mal se te acordei Desligue e volte a dormir Depois me ligue aqui Eu já nem sei O que faria nesse inverno Qualquer coisa que Se não fosse com você Não fosse com você Me causaria Tédio Meu poderista Agora no espaço E o modo do lunar Ai que chato Se eu te mexer agora Velejando no barquinho No carinho Deus me livre Meu poderista Agora em um hotel De mil estrelas Em Dubai Mas eu Eu Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã Sei que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Nós ensaiando aqui Nildinho tomando Uma geladinha aqui Ei, paixão! Vamos lá! Segura mais uma paixão aí Vamos lá! Eu não vou te esquecer nunca mais Eu não vou te esquecer nunca mais Eu não vou te esquecer nunca mais Não vai embora Não desapareça Desse nessa noite E nunca mais esqueça Não vai embora Eu não vou te esquecer nunca mais Não desapareça Desse nessa noite E nunca mais Eu não vou te esquecer 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 nunca mais Bolida, um jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Bolida, um jardim do amor Mais uma Chore mais, sorri amor Eu trouxe o fim pela sua dor Não chore nunca mais amor Eu sou o sol cercando a chuva no seu olhar Sou eu que cuida e te peço por favor Não chore nunca mais amor Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser teu homem que fazer amada Amar, amar você até você me amar E se amar Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser teu homem que fazer amada Amar, amar você até você me amar E se amar Calma, simão Não quero falar com ela Entre eu e ela pra tudo acabar O nosso sonho passou Aquela história de amor Ficou pro passar Não quero falar com ela Esse amor por ela Não quero falar com ela Não quero falar com ela Não quero falar com ela Ela saiu daqui Sem dizer pra onde Beijo, 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 beijo E quando escutou Olha aí E quando escuto o barulho do porcão Eu mencei Minha paixão Saiu e não reio ela E quando escuto O barulho do porcão Eu mencei Minha paixão Saiu e não reio ela O seu perfume que ficou no cabeceiro Todas as noites vou dormir sentindo o cheiro De manhãzinha, sem dormir eu me alerrando Vai chutar meus planos, ninguém viu meu desespero De manhãzinha, sem dormir eu me alerrando Vai chutar meus planos, ninguém viu meu desespero Por a janela a lua clareia a varana Pergunta a ela, por onde vem uma goana Lua de praga, vem clareia meu sertão Você vê minha paixão, me diz por onde ela anda Lua de praga, vem clareia meu sertão Você vê minha paixão, me diz por onde ela anda Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí